E sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Bubble Talks. Eu nem acredito que eu estou a dizer isto, eu nem acredito, finalmente está a acontecer. Vai ser um videocast de mulheres para mulheres, eu estou aqui bem confortável, dentro de uma banheira. Porquê? Porque é na casa de banho que acontece tudo. Vocês homens nunca vão entender porque nós mulheres honestamente também não percebemos muito bem. Vocês sabem aquele clássico de amiga vou à casa de banho, vens comigo e lá vem a amiga. É onde acontece, onde nós contamos as maiores fofocas, onde contamos os segredos mais íntimos, onde eu falo como mãe e acho que falo por muitas outras, onde temos aqueles minutos de ok, aqui ninguém me vai chatear, estou no meu momento. Vamos ter muitos jogos, muitos desafios, vão entender a minha dinâmica com as minhas amigas. Sim, porque vou trazer pessoas muito especiais aqui. A convidada desta semana é nada mais, nada menos que... Esperem, vou dar pistas então. Ela é perfeita, ela é perfeita, ela é perfeita. Ela é muito linda. Tem cabelo loiro, olhos azuis. Vocês já sabem quem é? Eu acho que já, eu acho que já. Margarida Corsair. Amiga, espera, espera. Não, não, eu já estava a dizer lá em baixo que hoje saio daqui com o ego. Altíssimo, é ilumado lá em cima. Mas espera, eu quero-te presentear com... Mas calma lá. Espera lá, com champanhe. Toma, amiga. Bem-vinda a esta bolha. Obrigada. Bem-vinda, meu amor, obrigada por teres aceito vir-te aqui. É que se não me vermos dá azar. Margarida, diz-me o melhor e o pior acontecimento numa casa de lenho. Que já me aconteceu. Já, que já te aconteceu. Olha, a pior, é assim, a primeira coisa que me vem à cabeça... De pior? Ok. De pior, que para mim, na altura, foi o fim do mundo. Foi, pronto, acho que o que acontece com todas nós, quando me apareceu o período, para mim, eu achei que... Oh my God, yeah. Eu achei que, pronto, que fiquei sem liberdade nenhuma, de repente, para fazer o que for. Exatamente. E fiquei super triste. É, percebo perfeitamente. Fiquei mesmo fogo, não acredito. É um misto de emoções, não é? Ficas tipo, e agora, não é? Sim. E qual foi o melhor? O melhor? O melhor? Não sei qual foi o melhor. Parece que já sabias disto, ok? Tipo, eu ia pensar que ia ficar aqui, ok, e agora o melhor? Mas tipo... Não sei qual foi o melhor, mas veio-me à cabeça uma coisa muito fixe, que foi, e eu fiquei super feliz neste dia... Uau, tu é, tipo... Não, não, recebi esta notícia na casa de banho. Ok. Conto... Comigo? Sim. Engie, tu quando me contaste que estavas grávida, onde é que nós estávamos? Pois foi, na casa de banho da plural. Na casa de banho da plural, a meio de gravações. Pois foi. Não, e nós estávamos a conversar, na sala de atores, sobre, não sei, sobre... Góssipos, não é? Góssipos. E depois tu, do nada, paraste? Eu senti que era um momento. Não, isso super dramático. Eu pensei, oh meu Deus, oh meu Deus, o que é que ela vai dizer? Do nada, paraste e disseste, vem comigo. Pegaste-me na mão e levaste-me para a casa de banho. Lá está, é sempre na pequena casa de banho. Exato, porquê? Ninguém sabe. Mas não gaste-me para a casa de banho. Ninguém sabe. Nós estamos ali, é o nosso mundinho. Tipo, ninguém nos vai ouvir aqui. Mesmo. Mas já, depois podemos-me tão bem. Na casa de banho, contaste-me, e olha, foi uma festa, fiquei o resto do dia, do mês, a pensar nisso. Eu lembro-me tão bem da tua reação. Foi horrível a minha reação, porque eu achava que ela estava brincando. Não, não foi nada horrível, não. Foi mesmo genuíno. Tu ficaste tipo, ficaste muito tempo assim, tipo, quê? Não acredito. Eu lembro-me tão bem, olha, pô, fiquei mesmo feliz. O meu melhor momento foi eu saber que estava grávida na casa de banho. Portanto, fazer o teste, às 7 da manhã, antes de ir para a plural, antes de irmos gravar, foi às 7 da manhã. Oh meu Deus, foi? Foi às 7 da manhã, antes de gravar. Portanto, eu fiz o teste, depois fui gravar assim com este segredo, e depois passado 3 dias de contato, assim, e foi esse o meu melhor momento dentro da casa de banho. E o pior foi, eu acho que, imagina, não há um pior momento, não há aquele, ai, este momento, esquece, nunca mais me vou esquecer. Claro. Imagina, nunca mais me vou esquecer, efetivamente. Foi o que me vai à cabeça. Mas, foi depois de uma longa noite de copos, acabei na casa de banho, a vomitar. Já. Apá, eu juro, foi o pior momento. Eu vomitei e adormeci na sanita. Assim, ó. Pronto, já sabia. Conseguem me persuadir? Pronto. O Miguel tem uma fotografia, eu até pensei, será que eu vou partilhar esta fotografia aqui? Mas é melhor não, senão vou virar meme. E eu não quero isso, outra vez. Olha, agora, estou-me a aparecer aqui momentos na mente de, és moranguita, tu vais fazer parte das morangues. É assim, eu fiz cá, assim, com os morangues com açúcar. Um. Ai, vamos já entrar assim neste... Não me chamaram. Não me chamaram. Estou a brincar. Mas, ficaste tão bom. Parabéns, meu amor. Ficai, ainda estou um bocadinho... Mas, sabes, olha, acho que as pessoas não estão... Pronto, isto toda a gente diz, mas eu acho mesmo que as pessoas não estão à espera do que vão ver, do que vai sair. Boa. E tenho uma curiosidade que ainda não contei a ninguém. Ai! Sobre isto dos morangues. Então? Quando eu soube que havia uma ínfima possibilidade de integrar neste projeto, eu pus uma fotografia, um post no Instagram, a comer um morango. Oh, uau. A pensar que não vai dar sorte. Fiz bom. Olha, então, já que tivemos este momento aqui de entrevista, que eu amei, vamos passar aos jogos, aos desafios. Vão haver dois desafios que vão ser iguais para todas as convidadas, mas vai haver um que vai ser diferente. E vamos começar pelo diferente. Quem conta um conto, acrescenta um ponto. BAM! Então, basicamente, este desafio consiste em, nós vamos ter que tirar uma, uma de cada vez, vai ter que tirar uma palavra e vamos ter que construir uma história. Tem sete segundos para inserir a palavra e se não conseguís inserir a palavra, passa e pronto, morres. Ok. E quem perderes, no final deste jogo, vai teres que ler a última mensagem do WhatsApp com a palavra, acabou. Como assim? Portanto, procures a palavra, acabou, e a última mensagem que tiveres com essa palavrinha, vais ter que ler. Ok. Portanto, vais ter que fazer tudo para ganhar este jogo. Quer dizer, não, eu vou ter que fazer tudo para ganhar este jogo. Ok, bora, bora começar. Cronómetro, dos sete segundos. Ai, estou nervosa. Então. Vai. Hospício. Olha, Angela, sinceramente, ainda não estou muito habituada a esta nova cor de cabelo, mas é assim, eu sou perigua, são ossos, óbvio. Ai, ossos, não. Ai, ossos do ofício. Não é ofício, é ofício, eu não acredito. Eu não acredito, Margarida. É hospício. A palavra foi, ossos, óbvio. O que é que estávamos à espera que eu dissesse com hospício também? Mas, Ina, olha, eu e os amigos meus fomos dar uma volta e de repente passámos por um hospício. Vai, era mesmo estranho. Margarida, improvisar, improvisar. Agora sou eu, bora. Já vou pedir uma palavra. Vai. Bora. Então, eu e os amigos meus estávamos na praia e de repente passámos por um senhor que estava a fazer pipocas e de repente pensámos, ok, bora comer uma pipoca. E nisso começámos a andar, fomos a comprar as pipocas, comemos as pipocas, eram doces e de repente estava, pá, estava mesmo muito calor e eu pensei, ó meu Deus, está ali uma ventoinha e fui para baixo da ventoinha para ficar mais fresquinha. Pronto, ficámos ali um bom tempinho, pedimos um cocktail para nos refrescarmos mais um bocadinho e de repente eu percebi, ó meu Deus, tipo, eu estou a ficar sem bateria no telemóvel e fui à procura de um dispositivo qualquer para me carregar o telemóvel e o gajo do restaurante tinha esse dispositivo, tinha o carregador e eu carreguei o telemóvel, tipo ninja, eu fui buscar o carregador assim, meter na carga para não ficar sem bateria porque depois ia demorar imenso tempo a ficar com o sinal, já acabou, 5, já foram 5 palavras, não, já, damn, damn, não, desculpa lá, auspício, e eu assim pipoca, bem, eu comecei a comer a pipoca, doce, bem, Margarida, tu, segunda ronda e última, e última, não, são 3. Não, eu já perdi ou não, mas são 3, bora, ok. Epai, eu estou a passar, sabes, estou a passar, porque já está a ficar tão bom tempo e eu normalmente fico sempre com muito calor, por causa no outro dia os meus amigos pensaram que era boa ideia fazer um barbecue, tenho um amigo que tem assim um quintal, tem um rodapé muito giro no quintal, em tons de rosa, e a malta vai lá, vai divertir-se, temos um amigo que toca guitarra, aquilo até parece-me um paralelo-pipo, é uma guitarra um pouco estranha, mas nós gostamos de nos divertir muito por lá e no outro dia comecei a ficar com uma alergia na pele porque tínhamos, quando fazemos um barbecue usamos repelente para aquela cena do mosquito, sabe? Comecei a ficar com uma alergia na pele, fiquei cheia de pintinhas, cheia de pintinhas e estávamos pertíssimo também, como entretanto começou a ficar noite, estávamos pertíssimo de um esquentador. Ok! Boa! Parabéns! Parabéns! Fez, fez! Fez bem sentido! Fez bem sentido! Obrigada! Fez muito sentido! Obrigada! Então, basicamente, eu estava a andar na floresta e vi, eu estava a andar sozinha na floresta e eu vi tipo um pirilampo e eu ainda por cima estava sozinha, eu sou super medrica com essas coisas, eu tipo, ei, um pirilampo, não acredito nisto, vou ser aqui assaltada por um pirilampo e de repente, pá, passou um reboco por mim e eu, olha, desculpa, há aqui mesmo um boi da pirilampos, eu não consigo andar mais aqui sozinha porque eu tinha mesmo fobia a pirilampos na altura e eu disse assim, você tem que me ajudar, leve-me até ao sítio onde estão os meus amigos e de repente, pronto, eu entrei no revoque e aquilo estava tipo umas pelunca, não estava perfeito, estava tudo horrível, tipo, sapatos por tudo que é lá, de lixo no chão e eu comecei a ficar super assustada, eu assim, onde é que eu estou? E de repente, eu vi tipo, pum! E eu assim, será que é um meteorito? Será que é um meteorito? O que é isto? Eu vi, pum, 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 eu, não pode ser, não pode ser meteorito, estamos aonde? E eu tipo, fiquei mais relaxada e o senhor, calma, quer dizer, tem medo de pirilampos, medo de meteoritos, tipo, estamos aonde? E eu fiquei, ok, é verdade. E de repente, eu disse assim, ô senhor, é que você tem aqui uma ampulheta? Mas que tipo de atividades é que o senhor faz? Você é um reboco, tem aqui sapatos, tem aqui uma ampulheta, tem aqui camisolas, tem aqui, e já acabou, já foram cinco. Ela é ótima nisto. Já foram cinco e acho que eu ganhei, não é? Mesmo que ela ganhe agora, eu ganhei. E tu? Mesmo que ela ganhe agora, eu ganhei! E tu? E de repente, pum! E de repente, pum! Bem, este jogo é muito incrível. Pronto, perdiram, foi? Perdeste amor, perdeste. Perdeste, por isso, vais ter que ler a última mensagem com a palavra, acabou. Estas querendo outro WhatsAppzinho? Eu uso o WhatsApp, sim. É isso. Usas o WhatsApp, já é isso. Então, Margarida? É a última mensagem, certo? Sim, com a palavra acabou. Para verem que eu não estou a fazer batota com uma amiga minha, que é a Mariana. Ok. Ontem tivemos um jantar. Ok. E eu estava a demorar muito tempo a chamar o Uber. E ontem houve um jogo onde estava muita gente e eu estava a dizer, o jogo acabou agora. Estou a 10 minutos a tentar chamar o Uber. Boa, boa. Eu vou a crer polémica, tipo, acabou esta relação! É a vida. Mas não, o jogo acabou. Pô, Margarida! Ah, virgem. Ai, que seca. Mas pronto, foi. Foi e vamos voltar para o próximo jogo. Respondes ou comes? Então, é bom dizer que ninguém, nenhuma de nós, viu estas perguntas. Mas, para a primeira pergunta, temos a banana com ketchup. Ok. Para a segunda pergunta, temos a Nutella com os pickles. E para a terceira... E para acabar em bom. Em bom. A Oreo com o vinagrete. Eu acho que vai ser o pior. Portanto, é tudo para pegar mal. Meu Deus, eu não acredito. Vamos? Bora lá, estou pronta. Margarida, preferias nunca mais? É pá, a sério. Porque isto é bem perguntas polémicas. Pessoal. Mas pronto. Margarida, preferias nunca mais trabalhar como modelo? Tipo, és maravilhosa, Margarida. Ou nunca mais trabalhar como atriz? Como modelo. Nunca mais trabalhares como modelo. De facto. Ok. Nunca pensei que fosse... Claro que adoro a parte da moda e das campanhas e tudo mais, mas o meu foco é a representação. Não. E podes sempre tirar fotos no Instagram, assim mais... Não é? Claro que a moda é um excelente complemento, mas neste momento não é de todo uma prioridade. Boa. Por isso, se afaste da banana com um ketchup. Se afaste da banana com um ketchup. E agora vamos ver se a Ângela se afaste. Não vou, não vou, não vou. Eu sou um desastre nessas perguntas. Ai, eu odeio isto. Ah. Então. Não estás? Olha. Não te esqueces quem é que está à tua frente. Sei, Margarida, Margarida. Quem tem mais talento? Agora vou... Desculpem lá. Isto é um programa de mulheres. Eu não vou dizer. Quem tem mais talento? Quem tem mais talento? Margarida Corseiro? Sim. Ou Bárbara Bandeira? O quê? As minhas amigas! Como assim? Quem tem mais talento? Não, desculpem. Isto não é uma... Não, 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 não. Desculpa. Isto não... Pode explicar, não é? Não, não, não. Se as duas fizessem a mesma coisa, seria mais fácil de responder. Mas mesmo assim era muito difícil. Mas vocês têm talentos... São os dois super talentosos e têm talentos completamente diferentes. Uma é cantora, outra é atriz, modelo. Portanto, nada a ver. Vocês, tipo, em cada talento... Arrasam. Muito bem. Com muito gosto. Com muito gosto. É, então tá. Até meu papo tem mais. Oh, oh, oh. Ah! Ok. Ok, mas está aqui. Está aqui. Oh! Hum! Eu amo ketchup. Hum! Hum! Estão a ver isto? Amo ketchup. Ai, eu amo. Como é que foi? Maravilhoso. Amei. Olha. Estás a ver isto? Amo. Eu estava a dizer. Não é nada nojente para mim. Ketchup pode meter até na sopa. Estou a gostar. Eu odeio, pessoal. Eu acho que não curti nada. Eu não sou assim tão fã de banana também. Próxima pergunta. Espero que não respondas. Ai, a próxima é que é os pickles. Pickles com Nutella. Esta recuso-me. Eu vou dar o nome. Ok? Ai, oh Margarida. Ai, que vergonha de pergunta. Margarida, quem foi o teu pior beijo técnico? Quem foi? Como é óbvio. Como é óbvio? Responde. Não, claro. Claro. Isso. Oh Margarida, não sabes quem foi. E de certeza. E eu amava saber. Depois contas-me. Eu amava. Porque eu ia dizer ali se bué uma pessoa. Esta pessoa deve beijar bué da banho. Tu achavas que esta pessoa beijava bué da banho? Tipo, pá, deve ser uma grande vez. Eu não vou dar uma resposta. Podes comer. Podes comer. Podes comer e calar. Podes comer e calar. Olha. Nutella com pickles. Já, eu vou-te ver mesmo a tirar um pickle aí. Ai, oh Margarida. Que horror. Ai, é que a junção. Já, a junção é péssima. Vocês passaram. A junção é péssima. É que ainda por cima está aqui o molho dos pickles. É, o molho. Que nojo. Que nojo. Podes, podes, podes. Está da vontade. Vai, vai, vai. Só para ti. Ui, não me seduzas. Nós estamos dentro de uma banheira, Margarida. Porque eu sou doida. Anda lá, come isso. É nóis, para mim. Também consigo. Bué da bom, não é? Eu adorava comer isso, também. Sou eu, não é? És tu. Perguntar-te a ti. Esla Costa é? É este jogo, sim, Margarida. Será que alguém vai comer um picklesinho, então? Pronto. Que seja. Quem foi a pior pessoa com quem já trabalhaste? Tem essa resposta na ponta da língua. Mas eu não posso dizer. Sei que tens. Mas eu não posso dizer. Eu não posso. Eu vou comer. A pior pessoa com quem já trabalhei. É pá. É que eu nem tenho justificação. Por que que me respondes? Eu não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso dizer mesmo. Eu vou comer. Ai, eu não posso dizer, Margarida. Portanto, olhem. Tenso. Vou comer. Ok. E vou para o branquinho, como tu. Olha. Está aqui. Conseguem ver? Vou para o branquinho. Posso? Dá-lhe. Que amargo! Imagina-me. Vou seguir assim para a câmara. Parece um meme. Vamos fazer meme. Vamos fazer meme outra vez. Então. Margarida. Next. Agora é o pior. É o pior. Ai meu Deus. Portanto, vais ter mesmo que responder. Margarida. Com que marca é que nunca... Esta pergunta. Com que marca é que nunca trabalharias? Nunca faria publicidade a uma marca de produtos para pele oleosa, por exemplo. Porque a minha pele é seca. Ok. Boa, boa, boa. Ok. Posso? Seja o que Deus quiser, sim. Asla Costa. Adoro. Que papel nunca interpretarias? Que papel nunca interpretaria? Sim. Imagino que seja. Se pudesses escolher um papel para nunca interpretar... Imagina, acho que representação não tem limites. É tipo, eu acho que representava qualquer coisa. Claro, com algumas noções, tipo... Mas acho que representação não tem limite. É tu teres mesmo a liberdade de seres quem tu quiseres ser. Mas acho que não interpreta... Mas será que estas bolachas acham que esta pergunta... Imagina, eu acho que nunca fazia de cão. Se me pedissem... Ah, pois, num teatro. Não é num teatro. Não é num teatro. Na televisão não se vê muito. Não é teatro. Se me pedissem para fazer... Eu acho que vou aceitar essa resposta. Se me pedissem para fazer de árvore. Ou tipo, de lã. Uma planta. Tipo, eu dizia... Eu não venho para aqui para fazer planta. Quero mostrar. O meu talento. Se a planta só existisse ali. Podia ser o caso de só existir. Vamos aceitar a produção. Não é? Aceitar. Eu vou comer a bolacha na mema. Querem? Queremos. Não vou comer a bolacha na mema. Vamos passar ao último desafio. E o meu favorito. Singing in the shower. Já nos deslocámos aqui para o chuveiro. Onde tudo vai acontecer. Vão ser escolhidas palavras aleatórias. E nós temos que arranjar uma música que tenha essa palavra. Imagina, parede. Tu tens 5 segundos para cantar uma música onde haja a palavra de parede. Lyrics. Ok. Bora? Margarida! Eu não estou pronta. A palavra é... É? Música. Um. Dois. Assim para a mão. Boa! É a vez da Ângela. Fazer. Um. Dois. E o que me faz querer? Voltaaaar! Por orgulho para trás. Desargo! Oh! Tudo o que eu quero é voltar. Por de parte as coisas más e amar. Margarida! Pronta? Não. Apá, não apetecia. Ok. Um. Dois. Dois. Três. Tempo. Um. Dois. Três. 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 Estás ligados. Se o tempo te trouxer de volta, eu deixo de andar. Às altas. Veja Margarida está a molhar daqui. Desculpa lá, eu não fui boa amiguinha. Eu não fui boa amiguinha. Eu fiz só um... puxo só um bocadinho. Não pus? Desculpa lá… eu não meti só um bocadinho no meu cabelo branco novo isto é horrível estás pronta? estou, pronto olha lá, qual é a palavra? 1, 2, 3 2, 3 oh rosa redonda a ceia oh rosa redonda bem oh rosa redonda a ceia ela ganha sempre Carolina, não é? saia da Carolina bem, Margarida acabamos assim eu ainda vou fazer um finalzinho ali bonito na banheira, mas contigo acabamos aqui, gostaste do meu amor obrigada pelo convite, perdi, já se percebeu claramente quem é a melhor eu vou admitir não, não sou não ganhei sou muito humilde mas pronto, precisávamos disto, obrigada pelo convite obrigada a eu, meu amor, por teres aceito é que eu convidei a Margarida e ela tipo não hesitou, ela disse, claro isto é com o cabelo perfeito, pantano estás aqui com o cabelo pantano perfeito, maravilhoso tenho que sair de umas saídas, mesmo difícil tenho, o meu amor adoro-se beijo, obrigada, obrigada beijo beijos 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 bem, e chegou ao fim o primeiro episódio de Bubble Talks obrigada, Vax e Tampax, por patrocinarem quem será a próxima convidada desta bolha tem que ver beijinhos tchau eu estou muito feliz eu estou muito feliz e obrigada por fazerem parte da minha bolha beijo agora tampões para o ar e-mail e-mail oficina e-mail e-mail ama e-mail iscriq e-mail oder e-mail 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 é nu